Música E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Morais e esse é o canal Irmãos Livreiros Eu trago a resenha de um livro muito interessante, é um livro assim, um dos últimos lançamentos da editora Morro Branco de 2017, não tenho certeza qual foi a data que ela publicou esse livro Mas quando eu vi a capa, quando eu vi a edição do livro, eu falei, gente, eu preciso desse livro E não é que uma amiga em comum, que é a Lini, que eu gosto muito, né, não é que você fala E a Lini é amorzinho de pessoa, né, ela é da Livraria Boegi, que fica em Mogi das Cruz Aonde acontece o problema do livro E num dia estava a Priscila do Leitura Mania, e ela adora esse livro Aí você pode perguntar, o que esse cara tá falando? A Lini, Priscila, que isso? Bom, eu fiz um vlog entrando na Livraria Boegi, eu vou deixar a brincadeira aqui nos cards Como também abaixo, no box, na descrição, pra quem não sabe a Priscila, tem o canal no YouTube Que é a Lentura Mania, e também vou deixar linkado abaixo pra vocês conhecerem o canal dela Estou falando do livro Todos os Pássaros no Céu da Charles Jane Enders Olha que capa, maneira, magnífica, amor branco arrasando com essa edição Olha só, essas árvores, eu achei isso lindo, cara, esses galhos Sem contar nessa parte preta, pra deixar algo mais glamouroso, mais luxuoso Sem contar que nós temos a parte interna do livro, que também tem uma edição muito linda Aqui está, como podem ver, lindo demais, né? Show, morro branco e tá arrasando, claro, sempre Sem mais delongas, vamos então à resenha desse livro, que tá show de volta Aqui nós vamos apresentar as duas pessoas principais nesse livro aqui A Patricia e o Laurence Eles são pessoas distintas, totalmente opostas O Laurence, ele é um cara que gosta muito de inventar máquina no tempo Nem que seja dois segundos à frente Já a Patricia, ela é muito ligada à natureza, é ligada à questão de árvore Ela acredita que conversa com animais, com plantas, com árvores, com enfim No decorrer da história, ela não sabe, mas ela é uma bruxa E quando ela entende que ela é uma bruxa, como que ela vai lidar com isso? Então é o processo dela tentando enfrentar essa situação Por outro lado, o Laurence, que ele é um inventor Um cara que ele é muito fissurado em tecnologia, em computadores, em coisas inovadoras E apenas para complementar, quando o Laurence quer fazer alguma coisa relacionada dentro da casa dele E tal, como um novo programa, uma nova tecnologia Os pais falam, não, vamos para a natureza, vamos para o sítio, vamos para as montanhas, vamos fazer escalada e tal E ele não gosta, ele quer mexer com as coisas dele E ela, a Patricia, por outro lado, uma outra família que nem se conhece Ela quer participar desse negócio, ela acredita que ela vai abraçar uma árvore, ela vai ter contato com ela E ela quer que o Laurence se conheça, mas também ele não quer E isso reflete muito no que está acontecendo na vida dele, na vida dela Quanto que os pais influenciam, quanto que deixam de influenciar, ou quem que deve acreditar O que é bacana também é que esse livro, ele vai permitir que eles vão se separar com um tempo E depois ele acaba se reencontrando lá na fase adulta Eles acabam tendo uma afinidade muito maior aqui E é a hora que eles vão se juntar, porque o mundo vai explodir Vai dar uma catástrofe mundial, o mundo vai se extinguir Eles precisam ficar muito próximos, ficar muito juntos E toda essa narrativa que envolve o Laurence e a Patricia E amizades e relacionamento e família, os dramas familiares ao mesmo tempo A situação atual, eu acho que também foi muito presente A questão da natureza com a ciência Por quê? Patricia é uma pessoa que gosta de natureza O Laurence já gosta de tecnologia E a gente desenvolve tecnologia, só que essas tecnologias podem vir contra nós, digamos assim A gente acaba construindo o universo desse universo E a gente acaba destruindo ele, acaba destruindo a natureza E eu acho que isso foi muito presente nesse livro Uma narrativa que ele faz você refletir bastante sobre esse tema também Pra quem gosta de ficção, pra quem gosta de dramas Pra quem gosta desse estilo, desse formato de livro Com essa pegada também científica E uma fantasia muito leve, mas muito descontraída Vai gostar bastante de Todos os Pássaros no Céu Pois então pessoal, essa foi a resenha de Todos os Pássaros no Céu Publicada pela editora Morro Branco Que eu gostei bastante E que vale muito a pena ser lido Continue seguindo o canal, pois tem sempre novos vídeos sendo postados Se não é inscrito, se inscreva Dá aquele joinha pra ajudar na divulgação A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço! Tchau! 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 Tchau!